O Homem O Homem O Homem A mais formosa, a mais gostosa das mulheres Que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar É no inverno, é no meu peito A maior solidão e essa tormenta de ter que esperar O avós tem Portugal Na minha oração eu peço ao Senhor O milagre de voltar E olhar essa cara bonita E esse corpo divino Que eu nunca esquecerei Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri-me e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres Que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri-me e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres Que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, 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 eu sei